Vamos lá, sim! Jantado no bolo da ura e vindo da morena Você podia ter caprichado, menos um beijo Podia ter pegado o levo e na hora de amar Podia ter falado no olho e bem de aceito Talvez a história da gente não dava onde irá O que eu fiz pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E nunca tinha um tornado, você só queria brincar Sim, eu não consegui o fim, não é cafeína É culpa da morena, um beijo na morena Sim, na balada eu serás louco ou por esquema É culpa da morena, um beijo na morena Você é determinado no bolo da ura e vindo da morena Vai, moçada!